Lisboa Derruba-te um beijo Te olhando de mansinho a noite escura Passando a cidade em sobressalto Salpicando a cidade de outras cores Do preto e do branco do chão de basalto Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E ao ouvido vou-te dizer um servido Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E da igreja tu não tenhas medo Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar São as vizinhas que não têm coração Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Esse segredo tu aqui não contas, não Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que o mexerico fique espalhado na mesa Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esta marcha é de perder a cabeça Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que isso aí não são contas do Rosário Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que a Maria tem um caso com o Mário Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E ao ouvido vou-te dizer um servido Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E da igreja tu não tenhas medo Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar São as vizinhas que não têm coração Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esse segredo tu aqui não contas, não Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que o mexerico fique espalhado na mesa Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esta marcha é de perder a cabeça Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E isso aí não são contas do Rosário Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que a Maria tem um caso com o Mário Um abraço que é dado às escondidas E a dedo é roubado de um desejo O vão de umas escadas antigas Eu peço aquele meu primeiro beijo E quando a noite cai pelas janelas Além que não dorme no salto Sai fora fora à procura dela E encontra Lisboa noutros braços Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que ao ouvido vou-te dizer um segredo Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E da inveja tu não tenhas medo Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar São as vizinhas que não têm coração Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esse segredo tu aqui não contas, não Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que o mexerico fique espalhado na mesa Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esta marcha é de perder a cabeça Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que isso aí não são contas do Rosário Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que a Maria tem um caso com o Mário Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E ao ouvido vou-te dizer um segredo Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar E da inveja tu não tenhas medo Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar São as vizinhas que não têm coração Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esse segredo tu aqui não contas, não Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que o mexerico fique espalhado na mesa Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que esta marcha é de perder a cabeça Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que isso aí não são contas do Rosário Deixa-me falar, meu amor, deixa-me falar Que a Maria tem um caso com o Mário Tudo agora com o Mário